Depois de toda aquela correria do início do dia, de manhãzinha, finalmente consegui um pouco de tempo pra gente continuar a nossa série. Muito bem, antes de tudo eu quero que vocês saibam que o pai está extremamente triste, porque eu tomei banho no Twitter, porque eu chamei o Felipe Neto de putinha, cara. Aliás, meu amigo acabou de me mandar aqui no grupo Burgueses e Safados. Rapaz, eu vi esse tweet, inclusive ele me rendeu um banho, porque eu falei que o Felipe Neto é um livrozinho do Dudu Moreira de 90 páginas, e refutar absolutamente todo o pensamento liberal, inclusive livros como Ação Humana, que tem mil páginas de teoria econômica, com debauchers, e eu falei que o Felipe Neto era putinha de estudar de economia. E aí eu tomei banho por ter usado a palavra putinha, porque uma amiga minha já tomou banho por causa disso no Twitter também. Então, é com esta magnificente história que eu vou iniciar a aula de hoje. Vocês estão vendo aí, né? Deu já uma enrolada aqui na introdução. Mas vamos continuar aqui. Eu to com, mais uma vez aqui, os slides do Banco, por questões de é mais fácil. Vocês estão vendo que os slides aqui estão começando a ter mais questão de maior número de slides na apresentação. Nossa, estou morrendo de calor, galera. Puta que pariu. Esse vídeo aqui vai demorar um século pra iniciar. Pulem pra meia hora de vídeo, que aí o vídeo vai ter começado. Mas enfim, sem mais delongas, vamos começar com o conteúdo. Senão o pai vai ficar aqui até amanhã falando. Então, vamos lá. Todo slide do Banco sempre dá algumas questões que são meio que um spoiler que vai acontecer daqui pra frente. Que fatores afetam a demanda dos compradores para os bens? Que fatores afetam a oferta dos vendedores para os bens? Como a oferta e a demanda determinam o preço e a quantidade vendida de um bem? Como a gente falou, acho que foi no primeiro episódio, né? Tinha uma aparente circularidade, não sei se foi no episódio passado ou se foi no primeiro. Que o preço influencia a tomada de decisões e a tomada de decisões se vazia na contabilidade do preço. Então, havia uma aparente circularidade, né? Mas na verdade era uma regressão e que no fundo todo ofertante, todo demandante está ofertando e demandando um bem. No caso da moeda, se torna a moeda que o demandante está ofertando e que o demandante está ofertando. Então, a gente vê lá atrás que no fundo, desde a troca de escambo, começou a ser utilizado os preços relativos do bem de maior liquidez no mercado para formar o sistema monetário. Esse é o teorema da regressão. E aí a gente resolve a aparente circularidade do preço e valor, certo? E os preços relativos surgiam de avaliações subjetivas e acordos entre as pessoas que trocavam na economia de escambo. E como que eles fazem essa contabilidade, a gente vai ver no capítulo 3 aqui, né? Eu coloquei primeiro fundamentos de oferta e demanda, que eu acho que é uma coisa mais fundamental, que a gente tem que saber. Mas a gente vai ver um negócio que, como a gente falou do custo de oportunidade, as vantagens absolutas que são as vantagens de produtividade completa em relação aos bens que fulano e ciclano podem produzir. E as vantagens comparativas são aquelas que o produtor tem menor custo de oportunidade. Ou seja, ele tem menores custos econômicos. E aí surge a lei de associação de Ricardo. A gente vai fazer alguns exercícios, tá? Essa é a primeira parte que vai ser mais teórica. Mas a gente vai fazer alguns exercícios relacionados ao custo de oportunidade. Ponto ótimo de troca, utilizando a fronteira de possibilidades de produção. E aí a gente vai entender mais ou menos como surgiu o comércio de escambo. Mas a partir do comércio de escambo surgiu a relação quantitativa da valoração média de mercado dos bens. E aí surgiu os preços, a relação monetária, que é uma via de mão dupla com a oferta e a demanda. Sendo a demanda diretamente proporcional, porque preços maiores oferem receitas maiores. E incentivam mais a produção e a demanda inverso, porque o custo de adquirir um bem é maior. Tá certo? E também por conta da utilidade marginal decrescente, o valor econômico dos bens. Quanto mais você consome de unidades adicionais de determinado bem, menor a satisfação adicional. Então é isso. Vamos seguir? Como a oferta e demanda determina o preço e a quantidade vendida de um bem. Uma coisa que vocês tem que entender, provavelmente ele vai falar isso daqui. No mercado de concorrência perfeita, que é uma quimera, isso não existe. Mas na construção leoclássica, eles criam essa ideia de concorrência perfeita. Ela é uma ideia na qual ninguém teria necessariamente uma influência individual nos preços. Isso não existe, tá na realidade. Mas nessa construção é sempre um efeito em cadeia, né? A demanda só... A demanda do mercado pode influenciar nos preços, mas tem um grande número de compradores e vendedores que individualmente ninguém influencia nos preços do bem. Eles são price takers, como fala no curso do MRT. Ou seja, eles tomam preços, tomadores de preços. Eles não determinam o preço, tá certo? Mas como a gente sabe, né, economia austríaca, mercado é um processo de tentativa e erro. As pessoas ajustam suas expectativas com o mercado, né, escassez dos bens. E a disposição a comprar dos consumidores, né, sempre relacionado à atividade marginal. Isso daí a gente vai falar mais em economia austríaca. Aqui eu quero que vocês entendam o pressuposto da concorrência perfeita, tá? Porque na visão neoclássica é assim. Tá errado, tá errado. Mas é assim que você vai aprender, é assim que vai ser cobrado na prova. Legal? Então vamos lá. Como mudanças nos fatores que afetam a demanda ou a oferta afetam o preço de mercado e a quantidade vendida de um bem. Isso daqui também a gente vai aprender algumas coisas. Do que são movimentos ao longo das curvas de oferta e demanda. Que são mudanças na quantidade, tá certo? Em relação ao preço pela lei da oferta e demanda. E deslocamentos das curvas. As curvas elas são deslocadas quando, o que a gente fala em econometria, é quando variáveis exógenas afetam a oferta e a demanda. Variáveis exógenas são variáveis que não estão no gráfico. As variáveis endógenas são preço e quantidade. No caso desse gráfico de equilíbrio geral, né? Também tem SLM, tem vários outros gráficos. Alguns usam variáveis endógenas diferentes, enfim. Mas as variáveis exógenas são as que deslocam as curvas. Então, como os mercados alocam recursos? Utilizando a contabilidade de preços. Que eu falei do cálculo econômico lá atrás. Porque o mercado é a única forma racional de alocar recursos. Falei nos vídeos lá atrás. A gente utiliza preços. E aí, os recursos são alocados de acordo com as limitações, escassez. Para quem está mais disposto a pagar por eles. Quem tem mais necessidade por essa dispensa. Tá bom? Legal. Vamos lá. Mercado e confedição. O mercado é um grupo de compradores e vendedores, na visão ortodoxa. A gente já viu isso lá atrás. De um bem ou serviço particular. Aqui tem um porém, né? Que é aquilo que a gente leu no trecho do Pindic. Cada mercado tem uma definição. Pode ser um produto. Ou pode ser uma gama de produtos relacionados, complementares. Enfim. Um mercado competitivo. Ou seja, um mercado de concorrência perfeita. Não é a competição catalática de verdade. A construção imaginária da concorrência perfeita. É aquele que há tantos compradores e vendedores. Que cada um deles tem impacto insignificante sobre o preço do mercado. É aquilo que eu falei da influência individual. Ninguém tem. Apesar de que a gente utiliza na microeconomia. Individualismo metodológico. Para entender a tomada de decisões dos consumidores. E das firmas. Ciências sociais a gente só vai entender. Que é o individualismo metodológico. Por isso que tem alguns problemas na abordagem macro. Porque a sociedade ela é desigual. Ela é heterogênea. Mas ela não é desigual. Tipo, desigualdade econômica. A desigualdade econômica é reflexo disso. As pessoas são diferentes. A desigualdade positiva. Que é o que gera a desigualdade econômica. Que é chamada por muitos justiceiros sociais de diversidade. Você vai ver. Muito mais o cara falar de diversidade. Na verdade eles estão falando de individualidade. E desigualdade natural entre indivíduos. A sociedade é heterogênea. Ela é formada por indivíduos. Mas essa individualidade é contra a narrativa de coletivista deles. Então eles falam diversidade. Mas é individualidade. E um mercado perfeitamente competitivo é isso. Bem homogêneo. Só que é muito importante. Por isso que também é uma das críticas que a escola austríaca faz. A ideia de concorrência perfeita. Porque a competição é um processo de descoberta. E cada vez mais de inovação e mudança. Na composição dos bens. Para atender melhor as necessidades dos consumidores. Tá bom? Então na construção neoclássica. Eles são homogêneos. O bem tem que ser homogêneo. Entende? No mercado competitivo. Tá certo? Vários ofertantes de um bem homogêneo. Isso nunca existiu na realidade. Porque todo mundo tem influência no preço. Mas. E também aqui. Pressupõe simetria informacional. Que também é uma quimera. Que todo mundo. Todos os agentes do mercado. Têm perfeita informação. O que é mais próximo das condições. Não de ser um mercado perfeitamente competitivo. Mas das condições. Seriam muitos compradores e vendedores. Uma certa simetria informacional. Seria uma feira livre. Igual a feira mesmo. Que a gente vai em feira de fruta. Etc. Né? Mas. Não existe. Porque a gente já falou. Que todos os pressupostos idealizados. São completamente quiméricos. Tá? Eles não refletem a realidade. E a natureza da competição. Né? Deixa eu ver só uma coisinha. Tá. Meu amigo tava comentando aí. Um negócio do Felipe Neto também. Que falou. Que nojo desse cara. Que é um retardado aí. Do livro que o Felipe Neto compartilhou. Compradores e vendedores são tão numerosos. Que nenhum pode afetar o preço de mercado. Tá aqui a renda um dante. Já tem o que a gente falou. E com a princípio. Né? Todo mundo é price taker. É muito importante. Isso daqui. Pra entender, né? Neste capítulo faremos a suposição de que os mercados sejam perfeitamente competitivos. Que concorre esse perfeito. Quantidade demandada. Aqui é a parte da demanda. Curva da demanda. Quantidade demandada de um bem qualquer. É a quantia do bem que os compradores estão dispostos e capazes de comprar. A gente vai ver isso em microeconomia? Cara, eu vou rabiscar mesmo. Porque foda-se. Toda vez que a gente for desenhar um gráfico de oferta de demanda. O eixo x é quantidade. Nossa, esse gráfico vai ficar horrível. Qzinha é a quantidade da firma, né? Quantidade do mercado. P é o preço. Tá bom? Aqui, ó. Preço, quantidade. Eu vou desenhar com uma reta porque é mais fácil, né? Equação de primeiro grau. Coisa easy, easy. Aqui, quantidade. Aqui é oferta. Aqui é demanda. Supply and demand. Supply de oferta. E D de demanda. Tá certo? Você pode observar que a oferta, ela é ascendente, como a gente falou pela lei da oferta, ela tem uma relação positiva com o preço. Ela é diretamente proporcional ao preço e a demanda, ela é inversamente proporcional ao preço. Tem uma relação negativa. Tá bom? Então, a gente vê aqui que quando... Eixo x, quantidade. Quando a quantidade ofertada se iguala à quantidade demandada, nós temos o que é chamado de ponto de equilíbrio valhassiano. Tá certo? Isso aqui é basicamente o que o Smith já falava, só que formalizado matematicamente. Tá certo? Equilíbrio de geral, né? De Valhass. O francês participou da Revolução Marginalista, né? Teoria do Valor da Atividade Marginal. Junto com o Gé Vonsi e o nosso pai, nosso papai da escola austríaca, Karl Menger. Tá bom? Então, isso daqui é o equilíbrio geral. E isso daqui é o ponto em que seria o ponto estático. Onde todo mundo teria essas necessidades satisfeitas. Tá certo? E aqui depois também tem umas integrais que a gente pode fazer para pegar esse dente do consumidor e do produtor. Que é relacionado à economia do bem-estar. Mas por hora é isso, né? E o que é o bem que ele está disposto e capaz de comprar? Que é a demanda efetiva, né? A demanda efetiva. Temos duas... O X e o Y. Agora, cara, eu esqueci. Mas, peraí. Calma aqui, Ctrl Z. Aqui nós temos... Em vez de usar bem A e bem B, eu vou ser bem legalzinho aqui para a galera que curte um... Charutos e Whisky. Garrafas e Whisky. Você tem um trade-off entre dois bens. Você é um consumidor. Isso daqui é sua renda. Não é sua renda, mas é sua restrição orçamentária. A restrição orçamentária são todas as combinações possíveis de um bem que você pode consumir, dada uma determinada renda menos a taxa de poupança. Beleza? Agora, aqui, ó. Não, não deu certo. Eu precisava de uma ferramenta que fizesse uma curva. Legal que eu estou dando aula de microeconomia usando o Paint, né? Eu deveria... Beleza. O ponto ótimo de consumo seu é onde a restrição orçamentária, que é essa linha de combinações, quanto você pode consumir de cada bem, tangencia a curva de indiferença que representa a função utilidade. Ou seja, as suas preferências de consumidor. E o que que isso significa? Significa que você tem que ter dinheiro, produzir coisa pra sociedade, pra poder comprar alguma coisa. Só assim você tem demanda efetiva. O que você não tiver de renda pra obter, por exemplo, uma outra curva de indiferença aqui, ó. Mais alta, que você prefere. É duro também, né? Ficar com borrachinha... É foda, cara. Eu vou cortar com isso daqui, né? Foda isso. Uma curva de indiferença mais alta, digamos, IC2, cuja sua restrição orçamentária, ou seja, a renda que você separa pra consumo, não tangencia, porque ela tá aqui embaixo, você não pode alcançar esse ponto. É um ponto de consumo que está indisponível pra você, dado o valor que você gera pra sociedade. Se você aumentar a sua renda, e isso eu sempre explico no efeito Cantillon, mas você pode receber um aumento, você pode iniciar uma nova empresa e ter sucesso com ela. N coisas podem acontecer que podem aumentar a renda de um consumidor, tá certo? Você vai poder atingir esse ponto de consumo de charuto e whisky maior, né? Isso daqui é QW e aqui vai ser QC, que é a quantidade de charuto. Aqui vai ser QW linha, aumenta a quantidade, e aqui vai ser QC linha, aumenta a quantidade de charuto, se você tiver dinheiro pra pagar por isso, tá certo? E qualquer ponto, abaixo da restrição orçamentária, curva de indiferença mais baixa, vai te dar menos satisfação considerando você um homem econômico, que quer consumir menos, tá certo? E a sua restrição orçamentária já está levando em consideração a poupança, tá certo? É Y menos S, né? É a renda menos a taxa de poupança. Então, essa é a sua restrição orçamentária. Então, qualquer ponto abaixo da curva é ineficiente e qualquer ponto acima da curva é impossível de ser alcançado, beleza? Legal. Então, por que que ela é a quantia do bem que os consumidores estão dispostos e capazes de comprar? Porque a demanda mesmo que importa pras firmas, pra eles terem uma ideia da valorização dos consumidores, e se eles devem produzir mais ou não de determinado recurso, é o que eles efetivamente compram, tá certo? E a lei da demanda é a relação inversamente proporcional que eu falei, ó. Afirmação de que, ceteris paribus, a quantidade demandada de um bem diminui conforme o preço aumenta, tá certo? Com exceção de bens de Giffen, né, que são um tipo de bem que ele tende a ser melhor valorado quando ele fica mais caro. E aí a demanda seria ascendente, curva de demanda ascendente, tá bom? Mas ele praticamente não existe. Tem exemplos históricos muito ínfimos, tá? O John Gruber, do MIT, eu tô falando isso porque foi o curso mais bacana que eu fiz so far, ele fala, né, que é uma... Você pode usar o Griffin, por exemplo, que é um grifo, um bicho imaginário, pra se lembrar que os bens de Giffen, eles são inexistentes, tá bom? Ou quase, né? Esquema da demanda é uma tabelinha, tá vendo? Preço aumenta, a quantidade diminui, tá bom? Esquema da demanda é a relação que mostra a relação entre preço e quantidade demandada, demanda de um consumidor chamado Helena, pra látis. Perceba que as preferências obedecem a lei da demanda. Simples. Aqui é a curva, você vai passando os pontos, né? Preço na vertical, quantidade na horizontal. Sempre prestem atenção ao fazer o gráfico da demanda aqui, tá? Porque você pode se confundir às vezes. Eu sou meio burro, às vezes eu confundo os eixos. E aí eu tenho que prestar bastante atenção na hora de fazer, tá? A matemática é muita atenção, tá legal? Até você pegar o negócio e ficar automático, você tem que ser, né? Eu sou meio lardinho, mas... Eu gosto muito de álgebra, me dou bem com isso. Demanda de mercado versus demanda individual. A quantidade demandada no mercado é a soma das individuais, cada preço dado. Suponha que Helena e quem sejam os únicos dois compradores no mercado de látis, que dê igual a quantidade demandada. Tá bom? Você tem dois consumidores, a quantidade no mercado é a soma das individuais. Você vai ver que como ambas são decrescentes, a quantidade no mercado também vai ser decrescente de acordo com o aumento dos preços. Tá legal? E com a renda é o inverso, tá? Quanto mais as pessoas têm uma renda aumenta, né? O que vai acontecer com a restrição orçamentária? Ela sobe, vai poder atingir curvas de indiferença maior, o ótimo do consumidor vai ser maior. A gente tá num trade-off, mas pensa que, por exemplo, o whisky é um bem inferior. Então, a curva de indiferença mais alta, ela vai tá mais pra charuto e menos pra whisky, né? Se dois for um bens normais, o ótimo vai tá mais ou menos na mesma relação que o anterior, né? Vai ser mais ou menos proporcional o aumento de consumo de cada bem. Se um for um bem inferior, vai ter uma substituição pro outro, né? O que a gente chama de efeito substituição. E o efeito renda, o consumo aumenta, já que a renda aumentou. E se esse daqui for um bem inferior, substituição, eu substituio aqui. Se o preço do whisky aumenta, aí a restrição orçamentária dá uma leve inclinada aqui. Se tiver uma substituição por charuto, por exemplo, aí o consumo de charuto aumenta. E aí pode vir pra cá a quantidade do charuto, entendeu? A gente vai estudar esses efeitos bem legais na parte de teoria do consumidor. Então, legal? Depois eu vou ver a derivação da curva da demanda, que tem umas derivações legais que a gente fez com a reta. Equação da reta usando sisteminha na aula de micro de quinta-feira, que eu tenho como professor. O cara é foda, o cara é sensacional. Eu não vou ficar puxando sarginha pra ele agora, mas depois eu falo. Cara, esse professor é foda, foda. Tá, ele só... Vai, eu vou puxar sarginha. Ele só revisou o livro do Gujarati, que é referência em econometria. Introdutória e normal também, tem um que chama só econometria. E ele só recebeu um e-mail do cara, agradecendo ele por ter rodado lá uma regressão linear, se não me engano, no software Gretel, econometrico, e ver que tinha dado um problema. O cara é fudido, o cara é muito bom em matemática. E assim, ele é um cara, mano, sensacional, sensacional. Um professor que defende muito o aluno se vampinizar o conteúdo, tá ligado? O aluno chegar e não ter medo de ter dúvida, ninguém zoar ele. Cara, esse professor é um ser humano foda. Eu gosto bastante dele, Salvatore. Grande abraço. Vamos lá. Modificadores da curva da demanda. A curva da demanda mostra como o preço afeta a quantidade demandada, as outras coisas mantendo-se iguais, até eles párimos, né? Economia uniformemente circular. Talvez seja legal falar um pouco melhor disso depois, mas mantendo todas as variáveis inalteradas pra gente isolar a relação da demanda com o preço, tá? Essas outras coisas são determinantes não preços da demanda, variáveis exógenas, como a gente falou, né? Coisas que determinam a quantidade demandada do comprador para um bem além do preço do mesmo. Ou seja, qualquer preço dado, ele vai mudar a demanda. A quantidade demandada a qualquer preço dado. Mudanças nelas modificam a curva D. Tá legal? Eu vou ficar desenhando o gráfico no pente mesmo, foda-se. Eu acho legal fazer isso. Número de compradores, né? Aumenta o número de compradores. Pode ser mudanças nas preferências que aumentam o número de compradores. Podem ser pessoas que entram naquele país, aumento do índice de natalidade, enfim, N coisas. Aumenta a quantidade demandada em cada preço, modificando a curva D para a direita. Propaganda, descoberta científica, várias coisas que podem aumentar o número de compradores. Aí você vê, deslocamento para a direita aumenta a quantidade demandada a qualquer preço dado, tá certo? Quantidade, por quê? Porque a quantidade é no eixo X. Então vai para a direita. Se diminuir, para a esquerda, tá certo? Suponha que diminuir a quantidade demandada a qualquer preço dado. É isso que vocês têm que entender para não ser um movimento ao longo da curva. Porque se for relacionado ao preço, ou a um efeito renda negativo, que as pessoas ficam mais pobres, você vai ter um movimento ao longo da curva. A quantidade demandada vai diminuir, entendeu? Não a demanda. Se bem que diminuição na renda, a renda é uma variável exógena. Então vai deslocar assim a curva da demanda para a esquerda, tá? Falar aí merda. Mas enfim. Suponha que o número de compradores aumente. Então a cada preço dado, a quantidade demandada aumenta. Cinco nesse exemplo. Tá bom? É, tudo bem. Não tem nem gráfico, não tem nem como o cara falar. Mas enfim. Não tem nem número no gráfico. Então nem precisava falar que foi cinco nesse exemplo. Demanda de um bem normal. Acabei de falar do bem normal, né? Aqui na... Se o bem for normal, os dois aumentam proporcionalmente, né? Então demanda de bem normal positivamente relacionada à renda. Certo? Porque se a renda aumenta, aumenta o consumo dele, né? Se a restrição de alimentação move para lá, ele vai consumir uma quantidade maior. Tá certo? Aliás, se o bem for um bem inferior, na verdade, o uísque, ele vira para cá, ó. A quantidade do uísque é diminuída e o charuto é aumentar. Se fosse um bem inferior e bem normal, ele vai ter que ir para a direita. Se ele for um bem menos preferido que o charuto, mas ainda assim for um bem normal, ele pode aumentar menos, mas também aumenta. Tá legal? Let's go. Aumento na renda causa um aumento na quantidade demandada a cada preço. Modificando a curva D para a direita. Como eu falei, demanda por um bem inferior. A gente acabou de falar várias vezes do bem inferior, né? Bem normal e bem inferior, batendo nessa tecla, né? Ele é negativamente relacionado à renda. Ele diminui o consumo conforme a renda aumenta. Legal? O aumento na renda modifica as curvas de bens inferiores para a esquerda. Causadores na mudança da curva da demanda, bens relacionados, né? Bens relacionados são substitutos e complementos, tá? Bens substitutos, efeito substituição, né? Como a gente falou, aumenta o consumo de um e diminui do outro. Se o preço de um, no caso do substituto, se o preço de um aumenta, ele aumenta o consumo do outro. Por isso que a gente usa elasticidade preço-demanda cruzada. Porque se a gente tiver uma elasticidade preço-demanda cruzada positiva, tá certo? A gente tem substitutos. Se for negativa, complementares. Por quê? Complementares, se o preço aumenta, você vai diminuir o consumo daquele bem cuja satisfação ou cujo uso é complementar desse bem que aumentou o preço, tá certo? Por exemplo, carro e gasolina. Carro e gasolina é um complementar que não é nem só um aumento de satisfação, mas a gasolina é necessária para usar o carro, tá certo? Computadores pessoais e placas de vídeo. Computadores gamers e software de jogos eletrônicos. Computador, de uma maneira geral, e software. São bens complementares. Agora, bens substitutos. Coca e Pepsi. Tudo bem, vai. Não são... É o mesmo tipo de bem, só que a substituição da marca, né? Vamos pensar em outra coisa, né? Um que eles usam muito nos Estados Unidos. Chá e café, que são substitutos. Sei lá, chocolate e comida saudável. Mas, enfim, um uso de um substitui o do outro. Tá legal? Aí, dois bens são substitutos se um aumento no preço de um deles causar aumento na demanda para o outro. Por isso que a elasticidade preço cruzada, a gente não vai deixar em módulo, vai ser negativa ou positiva, e aí a gente vai descobrir se o bem é substituto ou complementar. E a elasticidade de renda, a gente vai medir o quanto a variação na renda provoca uma variação na quantidade demandada. Esse também eu acho importante deixar positivo ou negativo, para a gente saber se é um bem inferior ou um bem normal. Mas, a gente vai ver aqui como o Manco vai fazer. Exemplo, pizza e hambúrguer, né? O aumento no preço das pizzas aumenta a demanda por hambúrguer, deslocando a demanda por hambúrguer para a direita. Legal, a gente já tem um tipo de exemplo, né? Por exemplo, usando o hambúrguer, né? Por exemplo, para falar de complemento, hambúrguer e batata frita. Eu brinquei aqui, né? Do whisky e charuto, né? Eles não são uns bens trade-off, mas dada a restrição orçamentária, né? Você tem que fazer uma escolha. Enfim, mas os dois bens, eu diria até que são bens complementares. Nesse caso, também, outro exemplo de bens complementares. E aqui a gente tem substituto com hambúrguer. Acabei remetendo, né? Hambúrguer e batata frita, hambúrguer refrigerante, pizza refrigerante. Lá nos Estados Unidos, acho que eles comem até pizza com batata frita. Os caras são obesos mórbidos. Mas, enfim. Outros exemplos, coca e pepsi. O que eu falei, foi inclusive o que eu usei. Eu juro para vocês que eu não li isso daqui. Eu não li nada. Eu só fui falando da cabeça. Laptops e computadores desktop. Depende. Isso depende. Isso daqui é relativo. Porque notebook, como a gente fala aqui no Brasil, ele tem o negócio da portabilidade. O uso do notebook não é perfeitamente substituto ao do desktop. O desktop é um trade-off entre portabilidade e desempenho, tá certo? E desempenho em relação ao custo-benefício. Porque você pode ter desempenho e portabilidade. Só que você vai ter que pagar mais caro por isso. Entende? No notebook. Então, CD é esse download de música, pelo amor de Deus, gente. Ninguém usa mais CD. Aliás, eu tô com um monte de CD de metal aqui que eu tô pra vender, porque... Pô, quem vai colecionar CD hoje em dia, né? A gente coleciona vinil, coleciona mais CD... CD é duro. Ninguém usa mais CD hoje em dia, tanto que computador novo. Inclusive, o meu não tem mais drive de CD e DVD, né? Infelizmente. Uma pena que durou tão pouco tempo. Foi a mídia que morreu mais rápido, eu acho. Os dois bens são complementares, ou complemento, se um aumento no preço de um deles causar uma queda na demanda do outro. Não é que a gente falou da elasticidade e preço cruzada. É que é exatamente a mesma coisa, né? O complemento, se você utilizar menos de um bem, o complemento também tem uma queda na demanda, tá? E a gente falou de carro e gasolina, por exemplo. Mas, por exemplo, você pega um carro... Isso a gente vai ver em elasticidade da demanda no horizonte de tempo. Que a elasticidade, ela tende a ser mais inelástica no curto prazo e mais elástica no longo prazo, né? E no caso do complemento, né? A diminuição do uso de veículos a gasolina, né? Um aumento no preço de veículos a gasolina, causaria uma queda na demanda por gasolina. Agora, se você tiver um aumento do preço na gasolina, esse aumento se manter no longo prazo, Você vai ver um deslocamento, essa é uma coisa legal, né? Na questão dos complementos, das demandas por carros que usam apenas gasolina. E aí, você vai buscar complementos pra esse carro, que são substitutos à gasolina. É muito louco, né? Mas, na prática, é mais fácil de entender. Você começa a buscar carros híbridos. Tem carro híbrido de carro elétrico com gasolina lá nos Estados Unidos. Tem o Tesla, que é só a bateria. Tem, deixa eu ver aqui mais... Tem carro flex de gasolina e álcool, que é o mais conhecido. Aí você pode mudar com carro flex e colocar mais álcool, pra não gastar tanto que combustível. Tem gás natural, né? Tem tipos diferentes de gasolina, qualidades e tal. Então, tem essa mudança, né? O bem complementar é substituído pelo substituto, que também é complementar do carro. Então, é legal que a gente consegue aplicar os dois conceitos juntos, fazendo esse tipo de análise, né? Computadores de software, como eu falei. Computadores de software, computador gamer e software de gaming, computadores de placas de vídeo, etc. O preço de computadores aumenta, as pessoas compram menos computadores. Consequentemente, menos software, certo? Curvada a demanda do software, você move pra esquerda, tá? Outros exemplos, preço da faculdade, livros, didáticos, bagels e cream cheese. Bagels é mais nos Estados Unidos, né? E acho que na Alemanha. Ouve bacon, cara, os caras comem isso daqui no café da manhã, cara. Precisa ter uma noção. Eu fui num hotel... Eu vou contar a história de vida, né? Porque fica muito chato pra vocês. Pra mim, eu acho o máximo. Falar de economia full punhetinha intelectual. Mas, é legal vocês terem um exemplo, né? Mas, de... Do dia a dia, né? Mas, o... Oves e bacon é legal que... Eu achei bizarro, né? Nos Estados Unidos, os caras comem isso. Mas, cara, eu fui num... Eu fui num puto hotel foda. Com o primo do meu pai, uma vez. A gente tava em família lá e tal. E... Porra, o hotel era do caralho. Meu, muito bom o hotel. Acho que é Bourbon... Hotel Bourbon Resort. E... Cara, no café da manhã, os caras tinham até salsicha, tá ligado? Tinha ovo frito, omelete, bacon. E eu comi bacon também. No café da manhã, não vou ser hipócrita. Mas, cara, é muito bizarro, cara. Os caras... A gente que come pão com requeijão e presunto. E os caras lá fora comem... Tá ligado? Comem bacon no café da manhã. Então, são uns hábitos alimentares muito diferentes, né? Tanto que eu brinquei aqui que... Americano obeso, mórbido. Mas é por conta disso, tá ligado? Esse tipo de... Os hábitos alimentares deles são... É muito louco, né, cara? Mas, enfim. Bens complementares, né? Ovo e bacon. Eles comem juntos, né? O consumo... É... De um... Tá junto com o outro. Computadores e periféricos de computadores, etc, né? Modificadores, gostos, né? Que o gosto... Muda o número de compradores. Que a gente viu lá atrás. Qualquer coisa que cause... Uma mudança em gostos com relação ao bem. Vai aumentar a demanda do bem. E modificar a curva de para a direita. Um negócio que é matador. Que eu já tô batendo nessa tecla há um tempão. Que vai fazer vocês lembrarem é... A curva desloca quando a quantidade aumenta a qualquer preço dado. Tá certo? Porque você tem uma intuição matemática do que acontece. Tá certo? Por exemplo, eu vou colocar um deslocamento da curva da demanda aqui, ó. Já que a gente tá falando de demanda, ó. Você tá vendo, ó. Vou colocar a D' aqui. Vou fazer tudo na mão, né? Como se fosse... D' Você tá vendo que no D' a quantidade... Qualquer preço dado, mesmo preço, tá vendo? Qualquer preço dado... Só movimenta o quê? Pra direita. Então, qualquer preço dado, a quantidade aumenta. Tá legal? Por exemplo, a dieta de Atkins, isso daqui é low carb, tá ali no livro. Se tornou popular nos anos 90, causou aumento da demanda de ovos. Mudando a demanda por ovos para a direita. Legal? Expectativas afetam as decisões de compra dos consumidores. Ah, isso daqui eu tinha anotado no meu caderno e tem um artigo de introdução à economia, né? Mas enfim, esperam que sua renda aumente, expectativa de aumento de renda. A demanda é adiantada. O consumo é adiantado, demanda do presente aumenta. Se a economia entra em crise, as pessoas se preocupam com a segurança futura do seu trabalho. Ou seja, uma expectativa de queda na renda, a demanda é adiada, o consumo é adiado. Porque aí você quer poupar para o tempo futuro. Uma variável... Variáveis que influenciam, né? Variável, uma mudança... Tá ótimo o português aqui, guys. Parabéns. Parabéns pro tradutor. Foda, foda. Semântica top. Vamos lá. Preço causa um bom movimento ao longo da curva. Porque é uma variável endógena. Só lembrar. Variável endógena e exógena. O que tá no gráfico, preço e quantidade, endógena. O que tá fora, exógena. Dentro, endo. É o prefixo mesmo, endo. O que tá fora, exo. Tá bom? Número de compradores. Desloca. Por quê? Porque é uma variável exógena. Tá legal? Influenciando a quantidade. E não é o preço. Renda. Desloca a curva. Variável exógena. Preço dos bens relacionados. Move a curva, né? Porque também é variável exógena. Porque não é daquele bem específico. É de outro bem. Que é complementar ou... Ou substituto. Tá. É preço. Ah, mas o preço tá no gráfico. Mas é do outro bem. Entendeu? De bens relacionados. Não é do bem que a gente tá observando. Gostos. Move a curva. Porque muda o número de compradores. Expectativas. Né? Desloca a curva também. Tá legal? 17. Desenha uma curva da demanda. Too long. Don't read. Ó, vamos lá. O que ele tá falando aqui? O preço cai. O preço cai. A demanda... Pera aí. Ah, download de música. Ah, tá. Então, beleza. O preço do iPod Sky é bem relacionado. Complementar. A demanda desloca pra direita. O preço de download de músicas cai. Não tem preço. KKK. Movimento ao longo da curva. A quantidade demandada aumenta. A quantidade demandada aumenta. O preço de CDs cai. Substituto. Né? Ninguém usa CD hoje em dia. Mas fingindo, né? Substituto, blá, blá, blá. Efeito substituição. Curva desloca pra esquerda. Tá bom? Então, direita, movimento, desloca pra esquerda. Direita, movimento, esquerda. Direita. Movimento. Esquerda. Tá bom? A quantidade ofertada de qualquer bem. A quantidade que os vendedores querem e podem vender. Querem e podem por quê? Devido às limitações da produção de bens de capital e bens intermediários. Legal? Por isso que também a gente fala que tanta oferta que tem as limitações do bens de capital, ela tende a ser mais inelástica no curto prazo. Porque você só pode mexer no fator variável no curto prazo. A gente vai ver isso em teoria da firma. Tudo isso me vem à cabeça, né? Mas, enfim. Você tem mais limitações de produção no curto prazo que a gente vai ver. E os consumidores, eles não conseguem mudar muito os hábitos de consumo deles no curto prazo. O que torna ela tende a ser mais inelástica no curto prazo. Mas se ela tiver uma substituta, ela vai ser mais elástica, né? Mas a elasticidade no curto prazo é menor que a do longo prazo. Porque no longo prazo as pessoas podem mudar os hábitos de consumo com mais tempo. E as firmas vão poder ter mais capital acumulado pra estar expandindo os seus negócios, né? Então, isso daqui tem a ver as limitações do que a firma pode produzir, né? Os rendimentos decrescentes no curto prazo, que a gente também vai ver lá na frente. As limitações dos bens de capital, os bens intermediários, o preço dos fatores de produção. Tudo isso vai afetar o que eles podem produzir. É que falar podem vender, vender, pode vender quanto ele quiser. Agora, produzir, né? Então, o termo correto aqui seria produzir, né? Quantos podem produzir. Lei da oferta, afirmação de que setteres parbos, quantidade ofertada de um bem aumenta enquanto o preço aumenta. Legal? Então, vamos lá. Esquema da oferta, mesma coisa, ó. Diretamente proporcional ao preço, preço aumenta, quantidade aumenta. Legal? Legal. Oferta de mercado versus oferta individual. Qzinho, quantidade da firma. QS, né? Maiúsculo, quantidade do mercado. Q estrela, quantidade do equilíbrio, no qual a quantidade demandada iguala a quantidade ofertada. P estrela, preço do equilíbrio. Que é o preço no qual vai igualar a quantidade ofertada e a quantidade demandada. Aí, quando você tiver a equação da oferta e da demanda, e você quiser achar o preço do equilíbrio, a quantidade do equilíbrio, você iguala as duas equações, isola, acha o preço, depois substitui em alguma das duas equações, e aí você vai achar a quantidade do equilíbrio. Legal? A gente vai fazer isso na prática. Eu só tô passando aqui a ideia geral. Legal? Duas firmas, soma, aumenta, aumenta. Legal? Mesma coisa. Não é muito difícil. Modificadores da curva de oferta. Mostra como o preço afeta a quantidade ofertada. Ceteres paribos, essas outras coisas, variáveis exógenas. Mudanças nela modificam a curva S. Legal? Preços de matéria-prima, preços do mercado de fatores, salário, preço do capital, a escassez relativa que também afeta o preço. Enfim. Uma queda no preço da matéria-prima torna a produção mais lucrativa a cada preço dado. Então, as empresas oferecem uma grande quantidade a cada preço e a curva se move para a direita. Tecnologia. Você tem aumento de produtividade. Você tem menos custos para produzir. Eu produzo mais com os mesmos custos. Enfim. E aí você aumenta o output e a variável da tecnologia que ocorre pelo cúmulo de capital, ela só... Ah, não está no gráfico. Não está no gráfico, porque gráfico é P e Q. Então, não está no gráfico, vai deslocar. Legal? Está no gráfico. É preço ou quantidade? Então, movimento ao longo. Legal? Legal. Bora. Quanta matéria é necessária para produzir? Beleza. Matéria-prima. Uma melhoria tecnológica, economiza custos, que é o que eu falei. Ah, meu efeito, uma queda no preço da matéria-prima, modifica e desloca o S para a direita. Um aumento no número de vendedores, entrada de firmas. Entrada de firmas geralmente é maior no longo prazo, tá? Isso daqui é microeconomia importante. E também é relativo às barreiras de entrada, tá? Essas barreiras de entrada vão ser bem radical. Elas são sempre institucionais, tá? Mesmo vantagens comparativas de custos e afins, elas geralmente são vantagens feitas por regulamentação. Legal? Deixa eu ver uma coisa aqui, guys, rapidinho. Já que a gente está um pouco adiantado aqui. Ficou puto. Beleza, não posso enrolar muito, tá? Eu só estava vendo aquelas mensagens aqui. Puta, os caras estão spamando essa porra. Web churrasco, os caras foda, mano. Os caras são foda. Medicações, Marco Aureli. Pô, eu boto fé a gente ler esse livro hoje. Bora. Animo que não vamos cair pra dentro. Enfim. Vamos continuar o nosso estudo. Legal. Desculpa, guys. Medício no Oriente Médio leva às expectativas de aumento de preço no petróleo. E vamos fazer um estudo de caso, né? Que aconteceu aí durante a pandemia. Já faz um tempinho já, né? Já faz um bom tempo, pra falar a verdade. Fazer uns meses. Teve uma... Devido à queda de produção na China. E a China, todo mundo sabe, é a fábrica do mundo. A demanda mundial por petróleo caiu bastante. E a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é um cartel entre estados, combinou pra reduzir a oferta de petróleo. A oferta mundial de petróleo, porque os preços estão caindo por conta da queda na demanda mundial. E aí a Rússia falou, não, tá subindo, a gente vai subir a produção, não sei o que. E aí, com toda essa queda na produção mundial e essa superprodução, por conta da Rússia, e aí a OPEP, pra retrucar, fez todo mundo também aumentar a produção, com uma, entre aspas, guerra comercial com a Rússia, o preço mundial do petróleo ficou abaixo de zero, ficou negativo. Enfim, literalmente pagando pras pessoas levarem petróleo. Pra vocês verem como que funciona a questão da oferta e da demanda, né. Usando o exemplo do petróleo, por exemplo. Eventos no Oriente Médio, que tipo de evento? Cara, guerra civil mesmo, religiosa, homem-bomba, tá ligado? Israel, tatatatata, faixa de gás, é isso aí, tá ligado? Que pensa, que leva a expectativa no aumento de preços. Por quê? Porque a produção vai cair, né, se eles entrarem em guerra. O barril de pólvora do mundo, né, como diria meu antigo professor de geografia, aqui do Jorge, também um forte abraço. Em resposta, os proprietários de campos de extração de petróleo no Texas reduzem a oferta agora, economizam algum estoque para vender mais tarde a um preço maior, tá certo? Mesma lógica que a gente viu com os consumidores. Desloca a curva S pra esquerda, porque a qualquer preço dado, a quantidade ofertada é menor. Variável exógeno. Em geral, os vendedores podem ajustar a oferta quando as expectativas de preço futuro mudam, se o bem não for perecível, porque senão a utilidade do bem acaba, né, lei da utilidade marginal, gás, tá certo? Variável, uma mudança nessa variável. Vai virar música isso daqui daqui a pouco. Preço, movimento ao longo da curva, variável endógena. Preços da matéria-prima, exógena, desloca. Tecnologia exógena, desloca. Número de vendedores, exógena, desloca. Expectativa, mesma coisa. Beleza? Mesma coça. Desenho a curva de oferta para o software de preparação de retorno de imposto, que acontece em seguintes cenários. Varejistas cortam o preço do software. Se o preço diminui a quantidade, aumenta o movimento. Não, a gente está falando de quantidade ofertada. Diminui a quantidade. É. Então, o movimento ao longo da curva diminui a quantidade. O avanço tecnológico, desloca para a direita. Preparadores de impostos, de renda, aumentam o preço dos serviços. Porra, velho. Isso daqui é um bem complementar, né? Porra, velho. Fudeu. Eu não entendi, velho. Eu não entendi isso daqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá. Movimento ao longo da curva diminui a quantidade. Desloca para... Esse daqui de baixo desloca para a esquerda. Isso aí. Desloca para a direita, né? Dislexia é foda, né? Eu falei para a direita e depois falei para a esquerda. Enfim, foda-se. Isso desloca a curva de demanda para a software, não a curva de oferta. Sim, não tinha correlação mesmo. Determinar efeitos de um aumento, decida se o evento modifica a curva S, curva D ou ambos. Que é o double shift, né? Dupla mudança. Cara, a double shift é interessante porque a double shift, ela é... Geralmente tem alguma coisa ambígua. E a gente pode desenhar isso num gráfico. Vamos fazer um double shift aqui. Puxa para baixo. Nem isso, cara. Ó. Se a gente fizer um deslocamento na demanda. Beleza. Tem um D linha aqui. Ctrl Z. Num deslocamento da demanda, o novo equilíbrio, se ele para e para a oferta, vai ser o novo equilíbrio aqui. E linha. Eu não vou colocar nada. Porque a gente ainda vai fazer o deslocamento da oferta. Nesse novo equilíbrio, você vai ver que em relação ao equilíbrio anterior, o preço está maior e a quantidade está maior. Certo? Então, o deslocamento da demanda para a direita faz isso. Deslocamento da demanda para a esquerda. Preço menor, quantidade menor. Legal? Agora, o deslocamento duplo, tanto da oferta quanto da demanda. Certo? Você vai ver o quê? A quantidade aumenta. O preço é ambíguo. Aqui, aparentemente, ele está mais ou menos o mesmo preço. Quando você faz um deslocamento mais ou menos proporcional da curva de oferta e da curva da demanda, e uma das variáveis fica mais ou menos próxima ou igual, é que quando eu desenho isso daqui, fica melhor. No caderno, ele fica certinho. Paralelo. Essa variável, ela vai ser ambígua. E o que vai determinar se ela vai aumentar ou diminuir é o quanto a demanda e a oferta se deslocaram para o mesmo sentido. Por quê? Se as duas se deslocarem para o mesmo sentido, mas a oferta aumentar mais, princípio da utilidade marginal, teoricamente, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um negócio. Princípio da utilidade marginal, vocês estão vendo? Aqui, o preço é mais baixo em relação ao primeiro equilíbrio. Tá certo? Agora, se a demanda mais do que compensar o aumento da oferta... Espera, isso daqui eu estou desenhando a oferta de novo. Se o aumento da demanda mais do que compensar o aumento da oferta, o preço vai aumentar. Tá certo? A utilidade vai ser maior para as pessoas, mas as pessoas vão estar demandando, a escassez relativa vai ficar ainda maior, ou seja, vai ter menos daquele produto. Então, o preço aumenta. Tá bom? Então, o double shift depende... O preço vai ser determinado por quem aumenta mais. Se a demanda aumentar mais, o preço aumenta. Se a oferta aumentar mais que a demanda, o preço vai... O preço vai diminuir. Beleza? Mas, no caso de double shift, a quantidade aumenta. Agora, deslocamentos em sentidos opostos. Oferta veio para cá, demanda veio para a esquerda. Então, demanda caiu, a oferta aumentou. O preço, nesse caso aqui, vai ser um preço menor e a quantidade maior. Tá certo? Agora, vou fazer um outro aqui. Aqui, o preço vai ser menor e a quantidade vai ser menor também. Então, a quantidade vai ser ambígua, nesse caso. Tá bom? Então, é isso. A gente vai fazer vários exercícios aqui também, mas é só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, utilizando o gráfico. Tá legal? Que é o double shift na direção oposta. O preço vai ser menor e a quantidade vai ser ambígua. Agora, vamos fazer um double shift na direção oposta com a demanda aumentando e a oferta diminuindo. Preço maior. Tá vendo? E a quantidade é igual, né? A quantidade aqui vai ser ambígua também. Aparentemente. Deixa eu ver se... Eu queria dar mais exemplos aqui, mas eu não estou muito criativo para que outros exemplos a gente pode dar. Mas, enfim, aí é que a quantidade demandada aumentou muito... Não, perdão. É, a quantidade demandada aumentou muito e a quantidade ofertada caiu. Você vai ver que o preço também aumenta e aqui a quantidade aumentou. É, ambíguo. Beleza? Depende do grau de deslocamento de cada uma das curvas. Tá? Então, double shift sempre desenha, porque aí você vai saber qual que está ambíguo. Tá legal? O double shift é meio tricky, por conta disso. Por isso que é sempre bom a gente desenhar. Beleza. Decido em qual direção a curva se desloca, utiliza o diagrama oferta-demanda para visualizar como a mudança desloca o equilíbrio P e Q. Tá legal? O preço de carros híbridos, quantidade de carros híbridos. A gente falou dos carros híbridos, né? Aumenta no preço da gasolina. Vai aumentar a demanda, né? Pelo carro híbrido. Porque aí você vai ter um carro que diminui o consumo da gasolina. Como a gente falou lá atrás. Ah, aqui ó. Deslocamento da demanda. A curvada se desloca. Por quê? Porque é uma variável exógena. Porque é uma mudança no preço do complemento. Tá certo? E aqui vai entrar aquela lógica que eu falei. É um complemento, mas ele é um substituto dos outros combustíveis que são complementos, né? Então isso daqui é muito legal. Porque é a aplicação que a gente fez lá atrás. Então, curva D muda para a direita. Mudanças no aumento de preço. E a quantidade de carros híbridos. Tá certo? Quantidade maior, preço maior. Vamos lá. Observação. Quando o P aumenta, os produtores oferecem uma maior quantidade de híbridos. Embora a quantidade... Peraí. A curva S não tenha se modificado. Sim, porque é um movimento ao longo da curva aqui, né? O que deslocou foi a demanda. Sempre, na parte da oferta, foi um movimento ao longo da curva. Mas a demanda deslocou. Tá legal? Se só uma curva deslocar, a outra vai ser um movimento ao longo. Tá certo? Seja sempre cuidadoso ao distinguir uma mudança na curva e um movimento ao longo da curva. Certo? Deslocamento e movimento ao longo. Mudança na oferta, mudança na curva S. Quando determinante não preço. É, o que a gente já falou antes. Mudança na quantidade ofertada ao movimento ao longo da curva. Já falamos antes. A demanda é a mesma coisa. Tá, isso daqui a gente tem que falar daqui a apresentação inteira, né? Nova tecnologia reduz custo de produção. S para a direita. A gente já viu isso várias vezes. Só S mudou. A outra movimento ao longo da curva. Preço menor, quantidade maior. A gente fez esse exemplo aqui também, né? Double shift. Tá certo? Double shift. O preço vai ser ambíguo quando os dois aumentam. Né? Mas a quantidade sempre aumenta. Tá certo? Ambas as curvas se deslocam para a direita. Ó. Aqui aumenta, mas o efeito em P é ambíguo. Aqui eu acabei de falar. Se a demanda aumentar mais que a oferta, P aumenta. Se a oferta aumentar mais que a demanda, P diminui. Tá legal? Tá legal? Se a oferta aumentar mais que a demanda, P diminui. É isso. Legal? Deslocamento, o método das três etapas. Né? Evento A, evento B e evento C. Vamos ver quais são essas três etapas? Então, evento A, uma queda no preço de CDs. O que é download de música? Queda no preço de CD, efeito substituição. Quantidade de demanda diminui. Curva D, se desloca para a esquerda. Vendedores do download de música negociam a... Tá, e se a demanda diminui, a quantidade de preço diminui. Né? Agora, vendedores do download de música negociam uma redução nos royalties que devem pagar para cada música vendida. Ou seja, que vai diminuir o custo de produção, a curva de oferta S se desloca para a direita, desloca para a direita, a quantidade vai ser maior e o preço menor. Agora, eventos A e B ocorrem, vai ter um double shift, e aí a gente... Vai ser um double shift em direção oposta, como a gente já viu antes, né? Porque o preço do substituto vai para o outro lado. Aqui a gente vai ver como que vai ser nesse caso, tá? Eu não vou desenhar de novo, vamos ver aqui. Eu fui para a esquerda, como falei, blá blá blá. P e Q caem. Isso mesmo. Né? Q aumenta, P caem. É isso aí. Agora, double shift. Double shift é o que a gente vai ver, ó. Feito em Q é ambíguo, né? Agora, se as duas se deslocam, se a gente aumenta a quantidade ofertada, se a gente aumenta a oferta e diminui a demanda, a gente vai ver que o preço vai diminuir. Né? Aí, o P cai. É isso. 10 princípios. Mercado geralmente, uma boa maneira de organizar a atividade econômica e economia de mercado, os preços ajustam para equilibrar a oferta e a demanda e alocar os recursos escassos, né? Ué? Ah, ele não desenhou. Ô, viado. Porra, velho. Eu vou desenhar de novo, velho. Deslocamento da oferta para a fucking direita. Deslocamento da demanda para a esquerda. Aqui, ó. Preço ambíguo. Na verdade, a quantidade está ambígua, né? E o preço cai. É. Estou confundindo pra caralho essa porra, né? P cai o que é ambíguo. Legal. Deu para entender, né, guys? Ó. Tá vendo? Quantidade ambígua. Preço cai. Legal? Chega de gráficozinho. Eu me confundo com o eixo das abscissas e ordenadas. Tem hora, mano. Tem que prestar mais atenção. Por isso que eu estou falando para vocês. Presta atenção. Eu estou testando vocês. Não é que eu estou cometendo erros. Eu estou querendo chamar a atenção de vocês. Ok? Economias de mercado. Preço ajuste. Blá, blá, blá. Equilíbrio geral. Legal. E aqui tem um resuminho. Mercado competitivo. Que é a concorrência perfeita. A gente utiliza o modelo para analisar. Curva descendente da demanda. Reflete a lei da demanda. Aqui está falando das variáveis exógenas. Curva ascendente da oferta. Lei da oferta. Variáveis exógenas. Legal? Intercessão determina o equilíbrio de mercado. Onde a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. Preço do equilíbrio. Ah, o que eu acabei de falar. Se o preço do mercado está acima do equilíbrio. O acesso originado. Ah, tá. Isso daqui a gente pode ver depois também. Isso daqui a gente vê bastante em tabelamento de preços. Porque em tabelamento de preços gera distorções no mercado. Gera escassez. Ou sobre oferta. Se for preço mínimo vai ter sobre oferta. Se for preço máximo vai ter escassez. E aí o preço quando ele está flutuando livremente. Ele vai ajustar o excesso e a escassez. Aí o excesso é gerado. Diminui a quantidade ofertada. Porque é menos lucrativo. Aumenta a quantidade demandada. Ele sempre vai estar regulando. O preço do mercado está abaixo do equilíbrio. Resultando em escassez. Aumenta o preço. Aí aumenta o preço. Vai ser mais lucrativo. E vai diminuir o consumo. E aí vai ajustando também para o equilíbrio. Tá legal? Por isso que sempre que tem um fia da puta que defende tabelamento de preços. Ele é analfabeto econômico. Porque, guys, isso daqui explica. Oferta e demanda. Oferta e demanda não é a malvadeza no mercado. É a porra da escassez de produtos. Oferta e demanda não são unicamente relacionadas a uma economia de mercado. A única diferença é que a economia estatizada vai ser um monopolista de toda oferta. Mas enquanto houver produção e consumo, vai ter oferta e demanda. Entende? Enquanto houver escassez. Podemos usar diagrama, analisar os efeitos de qualquer evento no mercado. Determine se desloca uma das curvas. Ah, isso daqui é legal. A gente vai ter três etapas do nosso modelo aqui. Determine se o evento desloca uma ou ambas as curvas. Segundo, determina a direção dos deslocamentos. Terceiro, compare novo equilíbrio. E quando a gente tiver os exercícios matemáticos, a gente vai ver em que grau cada curva vai se deslocar. E aí, dependendo do grau que cada uma se deslocar, que deslocar mais vai determinar o que for ambíguo. Entendeu? É show de bola, cara. Isso daqui é um tesão. Nas economias de mercado, preços são sinais que orientam as decisões econômicas e alocam os recursos escassos. Isso daqui é o que eu sempre bato na tecla pela irracionalidade do socialismo. Porque mesmo o socialismo de mercado, que é uma ideia de fazer um cálculo econômico socialista através de um modelo de equilíbrio geral, ele não vai refletir as necessidades dos consumidores à medida que vão se tratar de preços arbitrários. Ainda é possível fazer algum cálculo econômico quando uma economia socialista está inserida num mundo onde existem mercados. Que podem ser economias mistas, mas que existem mercados. Mas ainda assim, o cálculo econômico vai ser afetado. Por isso que houveram privatizações na final da União Soviética. O Mises prevê a queda da União Soviética. Isso daqui eu acho que é a parte mais crucial de microeconomia, para vocês entenderem. Então foi legal a gente ter feito isso hoje. Tá certo? Vamos terminar esse vídeo por aqui. No próximo eu já vou começar a falar um pouquinho de vantagens comparativas, comércio internacional. Depois eu vou para a Teoria do Consumidor, que é o capítulo 21 desse livro do Mâncio. E depois de Teoria do Consumidor a gente vai para... Inclusive eu já falei um pouco de Teoria do Consumidor. Eu já mostrei para vocês que tem uma curva de indiferença e uma restrição orçamentária. Então eu já dei um pouco de um spoiler do caralho. E aí depois a gente vai... Cara, eu acho que é legal a gente falar também. Eu acho que eu vou fazer um plano de aula. Eu vou colocar elasticidade antes. Eu vou fazer um planinho de aula de o que eu vou falar em seguida. Mas a próxima aula já vai ser vantagens comparativas. É importante a gente tratar disso também. Cai em processo seletivo. E tem um macete que eu vou ensinar para vocês. Mas é importante você entender a questão do cálculo de custo de oportunidade. O macete é para ajudar na hora da prova. Não é para você achar que você está calculando custo de oportunidade fazendo macete. Tá bom? Então eu vou ficar por aqui. É nóis. Até o próximo vídeo. Rock and roll.